Quem faz e acontece aqui no momento de saúde do nosso programa é o doutor Ronaldo Magalhães. O Ronaldo, eu tenho uma história com ele que diga muito mais do que a minha boca, mas que diga a minha cabeça num todo, porque ele é mais do que um dentista, ele é mais do que um cirurgião dentista, ele é mais do que um orto dentista, ele é um faz tudo, inclusive agora ele faz até essa nossa face. Mas aqui no Papo de hoje é a harmonização orofacial. Ele dentro dessa visão holística, eu aprendi muito com ele, ele tem todas as credenciais que um ser humano pode ter a partir da sua espiritualidade, mas também é formado pela Universidade de Itaúna em Odontologia, especialista em periodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, em implantodologia oral pela Associação Brasileira de Odontologia, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, diretor de Marques da AMA, Associação Mineira de Analgesia, Marcela. É isso, melhor do que eu falar, é chamar o Ronaldo. Vai lá, Marcela assina essa produção, vamos lá. Vai lá, Felipe. Oi, Paulinho, tudo bem? Hoje nós vamos falar, no Momento Saúde, sobre harmonização orofacial. É uma especialidade hoje da odontologia, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, e hoje nós temos vários cursos de especialização a nível do Brasil todo. E aqui em Belo Horizonte, nós já estamos com a segunda turma, e é a sexta turma da pós-graduação em orofacial. Então, hoje nós vamos falar sobre harmonização orofacial. Dentista hoje trata tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Hoje, dentista também trata da parte de harmonização de pele. Nós temos hoje a toxina, que é muito conhecida como uma parte que o pessoal fala muito o nome de Botox, mas é uma marca. E a toxina, hoje em dia, ela foi feita para evitar que o músculo movimente. Então, hoje nós temos, tanto para a função, pessoas que têm bruxismo, apertamento dental, que estão com enxaqueca, pessoas que estão com problema de paralisia facial. Então, nós temos várias ferramentas que a toxina nos auxilia. Principalmente na parte da estética também, ela faz parte também. Nós temos os preenchedores faciais com ácido hialurônico, que vai recompor aquela parte que foi perdida na face. E hoje nós temos, como os preenchedores, nós temos também o plasma gel, onde que a gente tira o sangue do paciente, coloca numa centrífuga, e essa centrífuga vai produzir um plasma, que tem a mesma função do ácido hialurônico. Hoje é muito utilizado para as pessoas veganas, que não querem colocar nenhuma química no rosto, que é um sistema muito legal. Nós temos também os fios de sustentação, os fios de PDO, que são os fios que fazem uma sustentação da pele. E não só da pele, como a parte da papada, a parte do nariz, da sobrancelha. Então, nós temos vários recursos hoje que os fios nos auxiliam bastante. Nós temos também a parte da bichectomia, que é tirar aquela gordura que incomoda aquelas pessoas que mordem tanto a bochecha como a língua. Então, nós estamos aqui mostrando que hoje temos uma grande ferramenta, que é tratar o paciente de dentro para fora, como fora para dentro. E nós, como profissionais de saúde, nós temos que passar esse tipo de informação para vocês para mostrar o seguinte, que o dentista hoje tem que ser visto como aquele profissional que vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor que você tem hoje. Ok? Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Um abraço para vocês.